Uma verdadeira potência nascida no Nordeste, a M. Dias Branco é uma das empresas mais admiradas do Brasil e também uma das queridinhas dos investidores. Tudo começou em 1936 com o imigrante português Manuel Dias Branco, que veio para o Brasil em busca de oportunidades e abriu uma padaria na cidade de Cedro, no Ceará. A padaria recebeu o nome de Imperial. O empreendimento se destacava não só por seus pães, mas também por vender biscoitos e macarrão artesanais, elementos que eram diferenciais da padaria e que chamavam a atenção na cidade. Em 1940, foi a vez de Manuel se juntar a seus irmãos José e Orlando, dando início à fábrica de macarrão imperial, formando assim a Sociedade M. Dias Branco e Irmãos. Para completar, a padaria mudou para a capital e foi renomeada para Fortaleza, e depois foi transformada em fábrica Fortaleza. Após anos de sucesso, a sociedade entre os irmãos foi desfeita, e Manuel precisava de ajuda, já que passou a tocar sozinho a empreitada. Foi assim que, em 1953, ele convidou seu filho, Francisco Ivens de Sá Dias Branco, ou simplesmente Ivens Dias Branco, que foi um dos principais atores de transformação do negócio. Além da nova configuração no comando, a empresa passou a se chamar simplesmente M. Dias Branco, como se mantém até hoje. A Ivens é atribuída à ideia de investir em maquinário moderno para dar início à produção de biscoitos em larga escala, que seriam vendidos em diversos pontos da capital cearense. Dessa forma, o negócio não estaria restrito a apenas o seu ponto físico, e os biscoitos poderiam ser vendidos também em outros comércios. Foi assim que surgiu a Pepita, o primeiro grande sucesso da empresa. Depois, vieram outros sucessos, como o biscoito Petit Berry, e também com a criação do personagem Fortinho, como mascote da fábrica Fortaleza, que ajudou na consolidação da imagem da marca junto à população cearense. Além dos biscoitos, a empresa passou também a fabricar massas, que seriam amplamente distribuídas nas regiões norte e nordeste do Brasil. Além da diversificação no leque de produtos, a empresa também continuou expandindo e aumentando a esteira de biscoitos, introduzindo grandes sucessos como o biscoito Cream Cracker. Outra estratégia foi a criação de uma nova marca, a Rochester, que surgiu em 1978, e colocou a empresa em dois patamares diferentes dentro do mercado de biscoitos. Ao longo dos anos seguintes, o sucesso dos biscoitos demandou a criação de uma grande fábrica para conseguir atender à demanda da região. E foi assim que o futuro complexo ganhou sua primeira planta em Eusébio, no Ceará. Além de conquistar o gosto do consumidor, a empresa investiu fortemente em logística e padronização. Essa atenção, aparentemente simples, exigia um enorme esforço, mas no final das contas representava um enorme diferencial dos produtos da empresa em relação aos demais biscoitos oferecidos pelo mercado. Com o passar dos anos, cada diferencial somado fazia com que os produtos tornassem a fábrica imensamente lucrativa, encorpando o caixa da companhia. O lucro era consequência de uma série de esforços, que fazia com que o custo de produção se tornasse proporcionalmente menor à medida que o volume de vendas aumentava. A visão empresarial de Ivens Dias Branco impulsionou a empresa, e aos poucos foram aplicadas as melhores práticas de gestão na companhia, seguindo tendências do Brasil e do exterior. O caixa encorpado não foi retirado e foi reinvestido na própria empresa, possibilitando um ciclo de aquisições de outras empresas que também atuavam no ramo alimentício, mais especificamente no ramo de massas e biscoitos. Cada empresa comprada aumentava não só o portfólio e os pontos de vendas da empresa, como também possibilitava uma cooperação entre as fábricas, que gerava a chamada sinergia, em que a soma do impacto de duas empresas unificadas resultava numa força maior do que a soma do impacto das duas empresas em separado. Em outra vertente, a companhia também investiu na criação de sua própria moagem de trigo, com a construção de uma estrutura nos arredores da cidade de Fortaleza, em 1990, permitindo que a companhia controlasse também a matéria-prima para os biscoitos. Com essa adição, a Ivens Dias Branco verticalizou seu processo produtivo, e dessa forma a empresa controlava a produção de ponta a ponta, garantindo um padrão ainda maior para os seus produtos. O domínio produtivo fez com que a companhia se tornasse líder absoluta na região nordeste do Brasil. Na década de 2000, a empresa decidiu diversificar sua área de atuação, e passou também a atuar no mercado de gorduras vegetais, lançando sua própria linha de margarina em 2002. A exemplo do que já ocorria com o trigo, a companhia também dominou a produção de sua própria gordura vegetal, verticalizando também o seu novo ramo de atuação. Tempos depois, a empresa decidiu ir além da região nordeste e da região norte do país, e passou a apostar também na atuação em outras regiões do Brasil. Porém, o plano inicial não foi a abertura de novas fábricas, e sim a aquisição de grandes empresas locais, que já tinham uma clientela e uma estrutura física que facilitaria o caminho da gigante nos novos pontos. Foi assim que a companhia adquiriu o grupo Adria em 2003, que garantiu uma forte atuação nas regiões sul e sudeste, e também colocou sob seu guarda-chuva as marcas Adria, Zabete, Isabela e Basilar. A compra fez com que o grupo se tornasse líder no mercado nacional de biscoitos desde então. Em paralelo às aquisições, a empresa também construiu novas instalações, ampliando o número de fábricas e centros de distribuição. Com o domínio ponta a ponta e atuação forte no norte, nordeste, sul e sudeste, a companhia decidiu abrir o seu capital na Bovespa no ano de 2006, possibilitando o aporte de investidores para seguir crescendo, transformando a companhia em sociedade anônima desde então. Apesar da abertura, a maioria das ações permanece em controle da família do fundador. Com a ajuda dos investidores, a empresa se tornou ainda maior e seguiu com as mesmas bases, se tornando uma das queridinhas dos investidores brasileiros. Em 2008, foi a vez da aquisição da fábrica pernambucana Bom Gosto, que trouxe para o portfólio da M. Dias Branco, a marca Vitarela. Em 2011, foi a vez da aquisição das marcas Pilar e depois a Estrela. As aquisições aumentaram ainda mais o domínio da companhia no nordeste do Brasil. E em 2018, foi a vez da conceituada marca carioca Piraque, que é considerada uma marca premium, quando comparada à faixa tradicional de atuação das demais marcas da companhia. A aquisição consolidou a força do complexo, também no sudeste, com uma atuação mista em diferentes faixas de preço. Ao todo, atualmente, a M. Dias Branco conta com 15 plantas industriais e 38 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. Toda a malha estrutural faz com que os produtos possam ser distribuídos para todos os pontos de vendas espalhados pelo Brasil, mantendo sempre a mesma qualidade e faixa de preço de suas linhas principais, reforçando a importância da construção do sistema integrado e da sinergia que reúne as forças industriais de todo o grupo. Dentre os atuais produtos da empresa, estão biscoitos, massas, farinha e farelo de trigo, margarinas e gorduras vegetais, bolos, snacks, mistura para bolos e torradas. Toda essa estrutura faz com que a empresa seja a líder nacional no ramo de massas alimentícias e biscoitos, e que continua se esforçando para conquistar ainda mais mercados, como por exemplo, o centro-oeste do país. Prova disso foi o crescimento expressivo do lucro da empresa, especialmente no período de crise que estamos vivendo. De toda forma, a Amy Dias Branco é mais um grande exemplo de sucesso e um orgulho não só do Nordeste, mas de todo o Brasil. E por conta disso, é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. Lembrando que estamos produzindo diversos conteúdos gratuitos sobre empreendedorismo em nosso canal. Para continuar recebendo nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima!